Vai ser varaz, tchutchuca, pra nossa tropa empurrar Vai ser varaz, tchutchuca, pra nossa tropa empurrar Toma, 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 toma Vou acelerar um pouquinho, toma Vai botando, vai, vai socando Vai botando, vai, vai socando Vai botando, vai, vai socando Vai, vai botando, vai, vai socando Vai, vai botando, vai, eu santo no colo do p... Eu vou cantando, eu vou cantando Mas essa é a titituta, representa a bolerada Vai ser varaz, tchutchuca, pra nossa tropa empurrar Vai ser varaz, tchutchuca, pra nossa tropa empurrar Toma, 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 toma Vou acelerar um pouquinho Toma, 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 toma Vai botando, vai, vai botando, vai Vai botando, vai, vai socando Vou acelerar um pouquinho